E eu queria te ligar, ser forte pra falar que foi a última vez Ou talvez só pra pedir uma chance Deixar você pra lá, tentar me libertar Mas talvez que a gente nunca alcance O tempo já foi nosso inimigo, amor E hoje o tempo é o nosso remédio, eu sei Então pra que negar, se esse mundo é louco Deita aqui e fica mais um pouco Saí pra te esquecer em outros corpos Bebi pra te esquecer em outros copos E hoje até rasguei nossas fotos Só que eu juro, se você me decorde eu me enforco Na rua eu aprendi que a vida é louca E na tua cama eu aprendi que a vida é pouca O teu olho no meu, o meu corpo no teu Vem matar a vontade da nossa boca E eu não preciso voltar no tempo Eu só preciso ficar mais tempo Se a gente fica bem, nem penso no que vem Esqueço quanto tempo o tempo tem Errar é humano, perdoar é amor Não vamos fazer plano, só fazer amor Vai passar os anos e eu vou tá aqui amor Talvez esse é aquilo que cê sonhou Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Esquece do mundo lá fora e vem Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Eu que só tava do teu lado e só Negra chega perto, eu tô atrasado E ó, o bonde tá partindo, a vida tá seguindo Não sei se eu tô agindo por instinto Ou o tempo que não permitiu mais nada Mas a intimidade não foi intimidada Vim pra minha casa, tô na tua espera Arrumando a mesa da sala, jantar, a luz de velas O momento propõe um brinde a nós Um drink embaixo dos lençóis Sua voz calma na minha cama E a nós do mesmo jeito quando tá com ou sem grana Você sabe que eu te amo Eu sei que cê me ama Então pra que esse engano de brigar toda semana Fazer o que se tá nessa fase Melhora na hora que a gente faz as pazes Ei, o que traz pra mim uma demosele Cheiro de jasmin com essa pele Que o tempo congele Descarte as temosias incrédulas Nesse caminho de espinhos e pétalas Ela vem, ela tá, ela vai Meu bem que cê fez, o bem que cê faz Sentimento permanece, mas vê se não esquece Eu ainda prefiro minha paz Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem